Nossa, o Arca é muito ruim mesmo, velho. Eu não sabia que o Arca era ruim assim, velho. Ô, Arca! Oi! Você sabia que você era tão ruim assim, ou você tá descobrindo agora? Eu tô jogando sides. Pera aí, que eu vou pegar um hero que eu sou bom. Só sobe, irmão. Só sobe esse hero aqui. Pera aí, rapidão. Cadê a porra do hero? Que hero? Ele vai pegar o quê? O Fran. A Leslie. É o que sobe, cara. Se a força... Lapulapu! Você sabe jogar de lapo, né, o Arca? Irmão, tu sabe aquela música Lepo Lepo? Ela foi inspirada em mim, porque os caras viram jogar de lapo-lapo, irmão. O Arca é o melhor lapo do Brasil, mano. Imagina o pior, como é que não é? Misericórdia, mano. Porra, por que você subiu minha fã aí, cara? Eu sou o melhor fã do Brasil, irmão. Ô, cara. Porra. Cara, você não é o melhor lapo do mundo? Quantos BDs tem com esse boneco, Arca? 900, irmão. Top 2, Maranhão. O som voltou, né? Mas dentro do jogo é diferente. Uh, baby, baby! Eu fico invisível! Eu tenho 3 mil PT de fã em Arca. Eu tenho 3 mil PT de fã em Arca. Mas eu sei jogar de lapo, velho. Essa é a diferença. Uh! Tá praia! E aí? E aí?